O Arte Letra mergulha no mundo dos contos e traz uma narrativa bem humorada e otimista dos encontros e desencontros que a vida proporciona. É daqui a pouco, até já. No programa de hoje, eu converso com Esther Proença Soares, autora do livro Inventário das Sobras. Esther, é um prazer enorme tê-la aqui. Para mim é uma honra estar convocada. Conheci seu livro, gostei demais, uma leitura muito agradável, fácil, completa. Você passa por vários temas interessantes e de uma maneira muito leve, muito suave. Gostei demais. Você traz aí um livro de contos, com o título Inventário das Sobras. Já o título me chamou a atenção. Por que esse título? São contos escritos ao longo de algum tempo. E por que esse título, Esther? Olha, eu acho que eu preciso começar a dizer uma coisa que me parece bastante importante para o nosso público, né? Vamos lá. É que eu tenho hoje 86 anos. Que maravilha, Esther. Parabéns. E eu achei que estava no momento de eu abrir minhas gavetas e tirar as sobras, as coisas que estão lá dentro. Eu tenho muita coisa escrita, de muitos anos. Então, eu não publiquei, li contos antigos. Eu refiz os contos que eram mais antigos. Porque é claro que a vida passa e muita coisa fica para trás. Sobretudo estilo, né? A gente acaba, mantém as características fundamentais de um estilo. Claro, isso a gente não perde nunca. Mas havia coisas que tinham já passado de moda. Ou palavras, como diz o Manuel de Barros. Manuel de Barros diz assim, odeio as palavras muito gastas. Gosto de palavras que têm a barriga no chão. Estão começando. Pedra, água, sapo. É disso que ele gosta, né? Porque são as palavras mais banais. Então, essas palavras que acabam sendo muito gastas, ficam, como disse uma professora minha, excelente, aliás, a Aurea Rampazo. Ela diz que nós precisamos fazer a lista das palavras gastas, né? Chama-se... Põe essa palavra no cemitério das coisas mortas. Palavras mortas. Então, a gente fazia o cemitério das palavras mortas. São os clichês, aquelas coisas. O que nós chamaríamos hoje de arcaicas, né? Não é? Porque, de repente, quem que não escreveu já que as lágrimas rolavam quentes pelas faces? Pois é. Já não joga fora. Isso não serve mais. Não dá mais, né? Não dá mais. E aí você refez alguns contos. Então, eu precisei refazer contos que eram antigos, que eram boas ideias, mas precisei modernizar de alguma forma. Porque os seus contos são bem atuais. Mas modernizar a um ponto meu, porque também eu não posso querer escrever nesta idade como os jovens escrevem. Então, eu escrevo dentro do meu, da minha forma de enxergar o mundo, da minha forma de sentir e de me emocionar. Mas há temas que são hoje extremamente importantes. São. E você trata deles com leveza. Mas trata deles... Que não havia antigamente. Eu nunca me preocupei, quando jovem, com a eutanásia. Hoje é um tema importantíssimo. Exatamente. Eu escrevi um ponto, que é o Choupa Sarinho. Sim, o Choupa Sarinho. Para desencadear essa discussão. O que eu pretendo com os meus contos é que as ideias que permeiam o conto sejam ideias que podem criar uma forma de discutir o assunto. Exatamente. Você abre caminho para isso. É a minha expectativa. Serviria até, por exemplo, para um professor numa sala de aula que queira trabalhar, por exemplo, com o homossexualismo, com esses sites de encontros pela internet, a eutanásia, iniciar essa discussão com um conto seu. Eles estão perfeitamente acessíveis a isso. Com o objetivo de professora, muito mais do que de escritura. Eu acho que eu estou casando as duas coisas. É, mas como escritora você está perfeita também. Você é formada em letras neolatinas também, né? Sou, nos anos, lá na minha mocidade, aos meus 20 anos, eu me formei em letras. Naquele tempo, na USP, o nosso curso chamava-se Letras Neolatinas. Neolatinas. Hoje não, hoje chama-se Letras Modernas, assim, outra forma de agrupar as letras, né? Você fez também artes cênicas, né? Eu fiz, depois, aos 40 anos, eu até estava conversando agora há pouco com alguém aqui da casa mesmo, que aos 40 eu era uma menina ainda, né? E vocês que estão me assistindo... Hoje você é uma moça. Hoje eu sou... é, hoje eu já não uso Maria Chiquinha mais ainda. Mais ainda. Mas eu, aos 40 anos, eu tinha só 40 anos, eu fiz um vestibular, entrei na USP, alguns colegas me chamavam de senhora, porque eu tinha a idade da mãe deles, né? Ah, com certeza. Mas depois ficamos todos muito amigos, eu criei grupos muito agradáveis. Eles gostam de ter alguém, assim, mais idade na turma. Já tinha mais maturidade, né? Mais leitura. Mas aí eu fiz a ECA, Escola de Comunicações e Artes. Então, a minha escolha foi teatro. E onde eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com a dramaturgia, né? Escrever textos. Você sempre escreveu, você sempre gostou de escrever? Escrevia, mas muito preocupada com aulas, né? Com aquilo que eu tinha que dizer em aula. Mas lia muito, muito, muito. Eu sou uma grande leitura. Fui uma grande leitura. Dos grandes escritores são grandes leitores. Mas eu li muito, muito. Hoje eu sou mais do cinema. Eu amo o cinema, adoro o roteiro, adoro tudo que se refere à arte do cinema. É, porque a arte do cinema também tem ali a sua narrativa, o roteiro. Você põe uma frase logo no início do seu livro, do Pablo Neruda, que eu achei maravilhosa e quero saber por que a escolha. Eu vou ler. Ela diz assim, Tudo o que você quiser, sim, senhor, mas são as palavras que contam, que sobem e descem. Posterno-me diante delas. Amo-as, abraço-as, persigo-as, mordo-as, derreto-as. Amo tanto as palavras. Amo tanto as palavras, porque a sua escolha é a sua tradução de amor, as palavras também. É, porque com certeza a minha percepção é que histórias existem em todos os campos. Eu posso, em qualquer lugar onde eu esteja, pegar uma figura, recortar um pedaço da sua vida e dizer, aqui está uma história. Todos os momentos da nossa vida têm alguma história, têm algum momento de decisão, de busca, de procura, de encontro ou de desencontro. Todos nós, a todo momento. Agora, como contar essa história? Palavras. Então, é no uso das palavras, a função das palavras é fazer essa ligação entre o que nós estamos vendo, sentindo, percebendo aquilo que nos emociona e o papel. E a forma de eu transferir para o leitor é pelas palavras. Não tem outra forma. E quanto mais essa palavra for trabalhada, quanto mais ela for elaborada, e quanto mais ela disser mais e menos, melhor. É difícil, né? É. Chegar a essa simplicidade na escrita e transmitir com perfeição aquilo que você quer transmitir. E até uma frase famosa do Blaise, acho que é do Blaise Pascal. Desculpe escrever uma carta tão longa, não tive tempo de escrevê-la curta. Porque escrever curta tem que trabalhar, tem que burilar. Tanto que hoje os microcontos que são, você pede 10 palavras, você pede 10 letras, você pede... Quase que a gente chega ao haikai, né? Ao poema japonês. Ao poema japonês, que é aquela redução de conteúdo em uma palavra só. E eu adoro fazer microcontos como exercício. Não que eu tenha uma paixão pelo microconto. Mas é uma forma de ser sintética. De conseguir descobrir qual é exatamente o miolo daquilo que você quer dizer. Qual é a gema do ovo. Você trabalha com temas super variados, né? Mas deu para perceber que uma grande parte dos seus contos trabalha com o encontro. E o desencontro. Embora haja tantos desencontros, como já falou Vinícius, não é? Você busca esses encontros nos seus textos. Eu acho que acaba sendo exatamente o momento em que no cinema existe uma palavra que se usa muito, a moda inglesa mesmo, que é o plot point, né? É o momento da virada, vamos dizer. Qual é o momento em que você está caminhando com uma história de vida e naquele momento alguém entra, você conhece alguém, alguma coisa que muda. Então, é esse o momento primordial do conto. No que é, como é que a coisa vinha, vinha, vinha de uma certa forma igual e de repente muda. Esse é o ponto de virada. Então, esse ponto de virada é que vai determinar a decisão. Se a coisa continua, se a coisa acaba, que decisão que o personagem vai ter que tomar ou que tomaram por ele, né? Para que a história prossiga. E aí, de novo, como a vida, é um corte, é uma tesoura. Onde começou e onde terminou, nada começou e nada terminou. É tudo fluido. É um contínuo, né? E como é que o escritor, eu vou falar nós, escritores, porque agora eu vou me arvorar de escritor. Sim, você é uma escritora. Depois da gente publicar alguns livros, vira escritor. Mas quando é que o escritor realmente diz, está na hora de começar, está na hora de terminar? Não é fácil. Não, não deve ser. Porque, de repente, ele se prolonga para além daquele momento e também está errado. Ou ele vem muito antes e fica descrevendo. Olha, Alice Munro ganhou o prêmio de contista do prêmio Nobel de contista do ano passado. Ela escreveu, acho que são só nove ou dez contos, em trezentas páginas. São trinta páginas para cada conto, em média. São vários romances. Não é? São quase novelas, cada uma. Mas foi... E ela ganhou um prêmio. Então, ainda existe quem gosta do conto longo. Não é o meu caso. Falando dos seus contos, por exemplo, os personagens são muito variados, né? Mas há dois contos em que você tem como personagens principais crianças. Sim. E você gosta de contar, de criar coisas para as crianças? Eu acho que isso vem da minha memória, né? Porque o Saramago disse, ouvi Saramago dizendo, que perguntaram a ele se seus contos dele eram biográficos. É mais ou menos o caminhamento que você está dando para a sua questão, né? Seus contos são biográficos, ele falou tudo que o escritor escreve é, de alguma forma, biográfico. Você tem já um livro publicado, né? De histórias para criança, né? Era uma vez um gato xadrez. Isso, esse é da Escrituras, do gato xadrez. Esse tem algum tempo já de publicação? Tem, publicamos, teve muito sucesso, vendemos várias edições. E daí chega um momento que o livro tem uma duração mais... É, mas é um livro que interessa ainda para crianças, né? É, a ideia era evitar que as crianças maltratem os animais. Ah, tá. E em cima do... Atirei um pau no gato. Ah, tá. Porque é uma canção que... É, que parece que atirou um pau no gato e o gato não morreu. Pois é, pois é. Mas machucou o gato, né? Então não vamos machucar. Isso se cantou durante tanto tempo, né? Pois é. Ninguém se dava conta do... E você falou, ah, estou no... Para lá, atirei um pau no gato, estou, estou, né? E cantava, você não pensava o que estava fazendo, né? Porque isso é folclórico, não tem jeito de mudar. É apenas para iniciar uma discussão com as crianças, né? E você gosta de escrever para eles? Gosto, eu tenho muitas histórias infantis que eu também quero tirar da gaveta. É, tem que fazer isso sim, tem que publicá-las. É, bom sair lá. Tem alguns textos seus, por exemplo, como O Sol de Inverno e O Besouro, que foram extraídos de um outro livro que você já deve ter publicado anteriormente também. Esses você reformulou, que eles estão nesse livro também. Esse é novo, esse é bastante novo. É. Eu estava na praia, tal história, estava na praia, vi um senhor parado ali, deitado, e uma pessoa, amiga dele, não sei quem era, lá no mar. Aí eu comecei a fantasiar o que seria essa possível relação entre aqueles dois homens. E dei conta. E a minha... Eu também faço oficina de contos como aluna. Adoro fazer oficina de contos, porque eu acho que é um momento de troca, de a gente ver outras, não é, e nessa oficina de contos, a minha professora na ocasião, a Marcia Alíge Guidin, ela diz, Esther, você tira o tapete da gente. Quando chega na última hora, você pensa que está caminhando para um lugar, dá uma virada e puxa o tapete. E vai para o outro. Vai para o outro lado. Então, esse conto é mais ou menos isso mesmo, né? No final, eu tiro o tapete. Tira. Que ótimo, então. Nós vamos fazer uma pausa. E daqui a pouco, eu volto com Esther Proença Soares. Não saia daí. O Arteletra volta já. O Arteletra volta já. O Arteletra está de volta e hoje eu recebo Esther Proença Soares, autora do livro Inventário das Sobras. Esther, como nós estávamos falando, uma coisa que me deu curiosidade, você cria as histórias ou você se inspira em fatos reais ou as duas coisas? As duas coisas. É, né? São fatos verdadeiros. Por exemplo, naquele conto em que a mulher tem uma porção de filhos e se apaixona por um passante. Nossa, eu fiquei tão chocada. Aquele fato é verdadeiro. Eu fiquei chocada. Eu só não sei por quê, por quê que tinha acontecido. Então, eu criei todo o entorno do conto. Mas o fato dela abandonar o marido... Com as crianças. E agora eu estou contando a história, mas é isso. Foi um fato real, né? Um fato real. Há um conto, no conto que leva o mesmo título do seu livro, que é o Inventário de Sobras, você põe uma frase que é a seguinte, nunca sei se penso em prosa ou em verso, e isso me diverte. Eu achei tão bonito. Quer dizer que você pode ter uma literatura que, ao mesmo tempo que você está criando, é um prazer, é uma diversão. Verdade. Não é um ofício trabalhoso. Você já deu a minha resposta, é isso mesmo, é uma diversão. Porque é muito amplo o campo do escritor, desde a biografia ou do fato histórico, os livros que contam uma história real, até o poema. Então, todo esse campo... É um leque de coisas. Qual é o campo da emoção pura ou da realidade pura? Então, aí vai havendo misturas. E para o escritor de ficção, ele mistura aquilo que já viveu, aquilo que já viu, aquilo que já o emocionou em algum momento da vida com a criatividade. Criar esse entorno, criar o personagem. Um outro conto que você tem, que eu gostei muito também, almagêmea.com. Você faz uma mudança na história, não vou contar aqui a história, mas é um casal que se encontra, marca um encontro pela internet e tem, assim, os dois, uma surpresa inesperada. Achei de um bom humor para tratar de um assunto que é corrente hoje, não é? As pessoas, às vezes... Desastres horríveis pode acontecer, não é? As pessoas se decepcionam, muitas vezes, não é? Achei fantástico. E você criou a partir de algum fato real, provavelmente. É, a gente sabe, né? Conhecido, não é? Todo mundo conta algum, né? É, conta, conta. Algum desacerto. É. Você tem essa linguagem, né? Simples, que desperta no leitor. A gente tem vontade de continuar a ler o seu conto e ir para o próximo, para o próximo. É seu estilo que faz isso. É, eu fico contente, porque exatamente o que eu tenho procurado é quebrar, tirar, anular, né? Como dizia o Carlos Ormão de Andrade, escrever é cortar. É. Aqui é que a gente vê que o menos é mais, né? O menos é mais. Então, é trabalhar com palavras mais cotidianas, como diz o Manuel de Barros, com a barriga no chão, né? É, com a barriga no chão. Do cotidiano. E tirar a sofisticação da palavra e se aproveitar do conteúdo mais emocional, aquele conteúdo significativo. Que chama a tensão. Essa palavra é uma palavra boa, né? É criar novas significações para a palavra. Eu acho isso importante. Uma coisa que eu gostei demais também foi da capa do seu livro. Embora ela seja, assim, um pouco escura, né? Mas essa máscara, conta um pouco, que imagem é essa? Na verdade, essa capa nasceu antes do... A capa, a fotografia nasceu antes do meu livro. Quando eu vi essa capa, é do Paulo Gil, e por acaso, o grande fotógrafo que ele é, é meu filho. Olha que beleza, parabéns. E ele tinha feito essa capa numa exposição que foi feita no MIS, relacionada com obras literárias, inclusive muita coisa em cima de Fernando Pessoa. E essa capa ele tinha feito com o título Dorian, que era a ideia do Dorian Gray. Dorian Gray. A modificação entre a real e a fantasia, né? Aquele quadro que não envelhece. Certo. E nesse quadro, quando eu vi, eu falei isso aqui, é exatamente a metáfora da criação do personagem. Porque o personagem é isso. A gente cria um pouco de fantasia, um pouco de imaginação com um pouco de realidade. É uma composição. É uma composição. E aí, quando eu escrevi, eu falei, eu não quero saber, essa capa é minha. Já ficou aí, para o banho. Já botonhei. Outro livro seu, que você publicou já há algum tempo, e que está aí rodando, que é A Arte de Escrever Histórias. Aí eu te pergunto, se é uma arte, ela é passível de ser ensinada, de ser aprendida? Totalmente. Você trabalha com esse livro? Eu trabalho com, eu dou muita aula hoje, continuo sendo professora e trabalho com oficinas de contos, né? Tenho já bastante alunos e tudo. E eu queria que se você abrir a capa e olhar o atrás, não, não, querida, abrindo a capa inteira e mostrando aqui. Veja o que acontece aqui. Uma criança que chega correndo para escrever, desorganizada ainda. O adulto também é assim. A gente chega querendo escrever, mas para escrever você tem que ler muito. É através de muita leitura que a gente escreve. Então, o Nick Neves, que foi um autor, um ilustrador premiado, muito bom, lá do Rio Grande do Sul, Nick Neves pegou exatamente o que eu queria dizer. E eu acho que você ensina assim. Agora, talento, ninguém ensina. Não, precisa ter o talento, mas ter pelo menos as ferramentas, né? Faz quadros lindíssimos, mas para ter talento, para serem lindíssimos, belíssimos e valiosos e tudo. Você é bem versátil, porque você tem uma outra publicação, além dos contos e além da arte de escrever histórias, que trata da parte de etiqueta, né? Pois é. Arranjos de mesa. A mesa, arranjo e etiqueta, que é interessante. Esse livro já vendeu uns 20 mil. É útil, né? As pessoas que estão começando a querem se aprender a se comportar em sociedade. Foi um trabalho que eu fiz em empresas muito grande também de comportamento, sabe? O que está lendo, por enquanto. Eu procuro ler contos dentro daquilo que eu também escrevo, mas tenho, no passado, um arsenal de leituras. É, eu faço ideia. Eu comecei a ler muito cedo. Eu sou geração Monteiro Lobato, né? Nós lemos sempre muito, né? Muita gente acha graça, não sabe nem o que é isso. Sou da coleção Terra Mariar. Olha! As aventuras eram dessa coleção. Tarzan, toda isso tudo era desse tempo. Então, eu leio desde muito pequena, muito pequena. Isso forma um... Formou leitor, formou esse... Esse autor, necessariamente, passou por ser leitor. Tem que passar. Tem que passar para a leitura. Muito obrigada por sua presença. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E vamos esperar os próximos. Você tirar as coisas da gaveta, os poemas. Obrigada, porque sempre é bom falar do filho, né? E livro é filho. Ah, é ótimo. Livro nasce no coração, na emoção. É um filho. Parabéns. Muito obrigada. No programa de hoje, eu conversei com o escritor Esther Proença Soares. O Arte e Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá. O Arte e Letra fica por aqui. E aí O Arte e Letra fica por aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri